Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes, hoje eu estou com a torneira aqui, nós vamos fazer a troca dela para a torneira de um quarto de volta, vamos fazer uma coisa mais legal, vou colocar uma panela bonita aqui. Bom pessoal, o primeiro passo é sempre fechar o registro geral, é um procedimento que você tem que ter cuidado para não subir em um lugar perigoso, para não cair, para não caçar acidentes, então a gente fecha o registro geral com segurança, você usa uma escada, normalmente que em geral fica mais perigoso, então você utiliza alguma coisa com segurança, uma escada, uma forma de subir, de forma que não caça acidentes, não tiver que subir em vaso, não suba em vaso em hipótese alguma, porque corre o risco de quebrar a luz do vaso, então é isso aí, trabalha com segurança para não ter problema. Bom, todos os procedimentos que eu vou fazer perto da pia e tal, eu vou apertar o tampão, porque o parafuso cair aqui, alguma coisa assim, fica protegido, não vai para o escuro. Isso aí é um dos primeiros procedimentos que eu tenho que fazer. Bom, nós vamos colocar essa torneira aí, que é uma torneira mais bonita, né, então a patroa gosta aí, então nós vamos colocar ela aí. Normalmente não precisa de chave para tirar a torneira, tá, se forçar daqui com jeito aqui para não quebrar lá atrás, nem alinhar, normalmente você não consegue, não precisa estar de chave nem nada, normalmente a própria torneira você consegue fazer uma força tranquila nela. Tá vendo por que que é bom tampar o tampar lá o, é por isso que é bom tampar a pia lá, né. Olha, o nosso redutor já vai, fica legal já, já está bem preso ali já. Essa fita aqui é importante você colocar muita fita, porque essa torneira nem sempre ela chega no curso final lá certo, entendeu. Então é por isso que é importante você colocar bastante fita, às vezes você não precisa chegar no curso final lá na parede, fora do lugar, torta assim, então se você colocar numa fita você consegue reparar ela alinhada. Então é por isso que é importante você colocar muita fita, principalmente aqui atrás, aqui na parte traseira da torneira aqui. Coloquei pouca, mas o bom é que você pode colocar mais, pode colocar mais aqui atrás, hein. Olha que tá aí, ó. Agora é só colocar uma parede lá que vai dar legal. Não pode esquecer de colocar essa pecinha, tá, você coloca ela primeiro aqui. Agora é só enroscar na parede lá. Eu tô com a torneira aqui de um quarto, você vê que ela tá com a peça. Tomar cuidado pra enroscar ela bem alinhada aí, tá, até que entrar bem tranquila. Ela não pode entrar forçada. Até que entrar bem tranquila. Aqui já tá fazendo força, agora acabou. É só fazer essa volta aqui aí, pronto. É só alinhar ela aqui agora, que a gente quer ficar na posição alinhada. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se no meu canal, dá uma curtida no YouTube aí, ok? Nós vamos aprender a fazer várias coisas aí, vários repasos domésticos aí, tá? Dá uma curtida, compartilha o meu vídeo aí, pra gente aprender a fazer as coisas aí.